Você joga na loteria e logo pensa no que fazer com tanto dinheiro. Viagens, mansões, iates, mas você só tem uma chance em 50 milhões de ganhar. Já a chance de se precisar de doação de sangue na vida é uma em cada três pessoas. Acertar na loteria você continua acreditando. Agora, precisar de sangue nem passa pela sua cabeça. Obrigado.